Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Já imaginou a possibilidade de ganhar dinheiro na internet em Angola assistindo o vídeo, curtindo, subscrevendo em canais? É possível e essa plataforma de hoje vai te garantir isso Vamos embora, passo a passo Como eu vos mimei, os mimos continuam Vou fazer convosco passo a passo Lembrando que o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo escrito link Clicou por ele, passou pelo nosso encurtador de link São apenas 15 segundos É isso, 15 segundos apenas e você vai ter acesso à plataforma Vamos aguardar Está aqui explícito, aguarde pelo seu link Eu trago todos os dias aqui formas de ganhos na internet em Angola Sim, e não precisa ser um influenciador ou ter uma página grande Passo a passo, olha, está aqui o link liberado Clicou? Esta é a plataforma que tu vai garantir dinheiro no bolso na internet em Angola Cost TV, pois é Esta é uma plataforma de diversos vídeos, sim E eu vou mostrar as várias formas de ganhar dinheiro com essa plataforma Tu podes ganhar inclusive dinheiro enviando o seu vídeo, olha aqui Este faturou isto, este faturou isto É isso mesmo É uma plataforma gigantesca Vamos nos cadastrar, sim Aqui, entrar Ele automaticamente pede seu número de telefone Depois vais meter o código de verificação e pronto, entrou Eu não vou fazer pelo telefone, vou fazer pelo e-mail Aqui abaixo Vamos Vamos criar uma senha E vamos entrar Vamos nos registrar, desculpa, registrar, é aqui Registro E-mail Por isso eu gosto Fazer passo a passo com vocês Vamos embora Registrar Ok Registrar Pronto Acabei de me registrar e evidentemente eles mandaram um link para o meu e-mail Vamos lá Aqui Para ativar a conta Cliquei Olha Registrado com sucesso Vamos fazer login Entrar E-mail Senha Senha Entrar Entrar Já estou Logo Já estou logado na plataforma Gerar automaticamente o nome Defina você o nome da sua conta É melhor vir nessa opção Né Então O que se passa Próximo Ele não aceita Ele não aceita Vamos Próximo Entendo que poderei modificar Confirmar Confirmar criação Já estamos logado na plataforma Esta é a plataforma que vai te levar a ganhar dinheiro assistindo vídeo Curtindo, subscrevendo ou enviando vídeo Sim Vamos ver essas possibilidades A primeira forma de ganho é enviar vídeo Tu carregas o vídeo aqui Mas vamos falar dessa depois Vamos primeiro executar algumas tarefas Depois de estar logado na plataforma Aqui no canto superior direito Tem o meu perfil Passei por lá Veres Fazer check-in Só fazendo check-in você já ganha alguns bônus Vamos ver Olha Dia 1 Clica aqui Obtenha Receber 50 Pops Sim É dessa forma que você ganha Obtenha Olha Já ganhei 50 Pops Posso abrir o baú também Exatamente Olha Recebi 200 Pops Veja vídeo e ganhe Veja vídeo e ganhe Pronto Por agora é isso Eu vou vir aqui Já foi creditado na minha conta Olha aqui Vou vir aqui Vou vir aqui Vou voltar para a plataforma Vou vir aqui E em Assistir vídeos Vamos ver a forma de ganhar dinheiro assistindo vídeos Veja aqui os vídeos O que é que você vai fazer O que é que você vai fazer Clicou sobre o vídeo Olha quanto é que tu podes ganhar assistindo esse vídeo Está aqui Podes ganhar assistindo o vídeo Podes ganhar por curtir o vídeo Por inscrever-se Sim Sim Essas três possibilidades que ganham estão aqui na plataforma Assista Curta Inscreva-se E tudo vai contar em pontos Sim Em pontos Mais uma maneira de ganhar visto Fazer check-in Abrir baús Assistir vídeo Curtir Inscrever-se E tudo isso É dinheiro na sua conta Sim Outra é enviar vídeos Olha até aqui Tu podes selecionar um vídeo Enviar na plataforma E a quantidade de visualizações que você tiver Ganha dinheiro Sim Veja aqui Todos esses aqui são ganhos Este aqui ganhou Isso em reais Este ganhou isso Este ganhou isso Este ganhou isso Se tu colocares o teu vídeo aqui Também terás uma rentabilidade Baseado na quantidade de visualizações Exatamente isso Aqui Tem abrir o baú Fazer check-in Assistir vídeo Vamos então para a forma de saque Aqui Carteira Depois de atingir o valor mínimo para fazer saque Vai em transferir Exatamente aqui Aqui vai meter a quantia O saldo Vai vir Vai vir Coisas desbloqueadas Quando você atingir a tua carteira BTC De Bitcoin Ou Pay Vai colocar aqui E vai fazer o teu saque Então está aqui Mais uma forma De ganhar dinheiro Na internet Em Angola Vendo vídeo Curtindo Inscrevendo-se E tudo que eu peço a vocês É que subscrevam aqui no canal Deem um like no vídeo Vocês sabem que isso nos ajuda muito E nos motiva a trazer todos os dias Vídeos como esse Para te ajudar a ter uma renda extra No seu bolso Falou para vocês Milton Bandovi